Olha, eu estou enojada com as manifestações de ódio, ódio gratuito contra o jornalista Paulo Henrique Amorim, que faleceu nesta quarta-feira, e essas manifestações de ódio estão muito fortes nas redes sociais. Olha só, muito embora nós tivéssemos divergências ideológicas, eu diria até gritantes, e apesar do site do Paulo Henrique Amorim ter me criticado injustamente algumas vezes e duramente, eu nunca tomei as nossas diferenças como uma ofensa pessoal, tanto que nunca o processei. É que eu sei que como jornalistas, o nosso embate é no campo das ideias, é um embate de ideias, o nosso contra-ataque são argumentos, a nossa espada é a nossa caneta, nós somos guerreiros do pensamento, muito embora em campos ideológicos diferentes e até antagônicos no nosso caso. Mesmo concorrentes pela audiência, mesmo adversários nas convicções, nós lutamos sim o bom combate, cada um defendendo o seu lado, o seu ponto de vista, cada um defendendo o que acredita, o que acreditava no caso dele. Mas uma praga nefasta, esse ódio, esse ódio visceral e sem explicação, ele vem contaminando brasileiros de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os espectros ideológicos, de todos os partidos, vem contaminando políticos, vêm contaminando políticos, donas de casa, desempregados, robôs, robôs profissionais e até mesmo religiosos. Aliás, nesta quarta-feira, nas minhas redes sociais, quem acompanha já pôde perceber, eu comecei a mostrar a cara, né? Porque geralmente os covardes se escondem, mas aí a gente vai e mostra a cara deles. Eu comecei a mostrar a cara dos que me atacam e comecei a desnudar a sua hipocrisia. Pois bem, os autoproclamados cidadãos de bem, servos do Deus Altíssimo, cristãos convictos, pregadores da palavra de Jesus e até pastores evangélicos, passam seu tempo nas redes sociais, vomitando ódio gratuito, disseminando calúnias, promovendo discórdia, enquanto isso, eles ostentam aquela aura de religiosos, né? Jesus, Jesus Cristo, os chamaria sabe de quê? De fariseus, os sepulcros caiados, belos por fora, limpos por fora, podres por dentro. Pelo menos os fariseus do tempo de Jesus, eles sentiam vergonha de mostrar em público as suas imundícies. Os neofariseus, né? Eles parecem se orgulhar das suas perversidades e ostentam as suas perversidades nas redes sociais, sem nem esconder, sem nem dar-se o trabalho de esconder a sua condição de servos de Deus. Pois bem, e agora, o presidente da república, ele disse que quer nomear um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, terrivelmente evangélico. Olha só, Ivan, o terrível, que foi o primeiro quizá da Rússia, ele foi tão terrível que matou o próprio filho, matou o próprio herdeiro. Átila, o terrível, o flagelo de Deus, ele era tão terrível que ele dizimou nações inteiras, comandando os Hunos. A rainha católica Maria I da Inglaterra, ela era tão terrível, ela era tão má, que ela ficou conhecida como Bloody Mary, a Maria sangrenta, porque ela mandou pra fogueira e ela mandou matar uma multidão daqueles que ela considerava hereges. Então eu fico a me perguntar, em que categoria nós poderíamos incluir um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, como que é o Bolsonaro? Talvez no rol dos fundamentalistas, ou quem sabe no grupo dos inquisidores? Talvez seja melhor, na força-tarefa dos juízes justiceiros que tomam decisões ao arrepio das leis. Bem, mas eu quero voltar ao ódio nosso de cada dia. E aqui eu faço referência, uma homenagem ao livro Todos Contra Todos, do filósofo e historiador Leandro Karnal, que eu gosto muito. Tive a oportunidade de ler esse livro este final de semana e super recomendo. Agora pensem comigo, ao contrário do que os adoradores do ódio, do que os odiadores profissionais defendem, não existe um ódio do bem. Isso é um paradoxo estúpido. Todo ódio, ele é gestado, ele é movido, ele é alimentado, ele é retroalimentado pelo mal. Não existe ódio justificável. Ódio, seja ele de direita, seja de esquerda, seja de centro. Ódio é simplesmente ódio. Ele é sempre deletério, ele é sempre reprovável, ele é sempre condenável. Eu estou bem habituada a esse ódio das redes sociais. Apesar de bloquear muita gente, eu tenho uma equipe que bloqueia pessoas, que denuncia e acaba banindo, as redes acabam banindo esses abusadores das redes sociais. Mas é muito comum. Eu estou acostumada, eu estou nas redes sociais há muito tempo, há muitos anos. Mas olha, eu apesar de estar habituada a ver esse tipo de comportamento, eu nunca ficarei conformada com isso. Eu não consigo achar normal. É simples assim. Nas redes sociais, é comum as pessoas confundirem e até deturparem o trabalho dos jornalistas, acusando-nos de declarar guerra contra esse ou contra aquele grupo político, contra aquele grupo jurídico. Então, primeiro, é preciso a gente separar o que é crítica política do ódio simples e puro. Vamos fazer esse exercício de pensamento. A crítica, ela é, acima de tudo, o exercício profissional do jornalista, do analista, do comentarista. Por essência, nós da imprensa, nós somos os olhos que percebem, nós somos os ouvidos que apuram, nós somos a voz que denuncia. Nós somos o eterno vigilante da ordem, o eterno vigilante da legalidade, da justiça, da polícia, da democracia. Nós, jornalistas, nós somos a última fronteira entre a liberdade e a censura, entre a luz e a obscuridade. Nós somos a linha tênue que divide civilização e barbárie. Então, o ódio, ele não se confunde com a atividade jornalística, com a crítica jornalística. Muito embora os poderosos, os corruptos, os abusadores, os mentirosos, muito embora eles odeiem a liberdade da imprensa e os jornalistas independentes. Nós somos caçados como bruxas da Idade Média, nós somos perseguidos, somos acuados, ameaçados e mortos por não poder ceder com a mentira, com a ignorância, a manipulação, a ilegalidade. Então, o ódio, ele se distingue da crítica jornalística, porque o ódio, ele é desclassificado. Porque o objetivo do ódio é a propagação do próprio ódio. Seja o ódio contra um indivíduo, seja o ódio a um grupo de indivíduos, a quem se deseja eliminar do debate. Aliás, quem propaga ódio não faz parte do debate. Nem faz parte do debate político, nem do debate social, nem do debate jurídico, nem de qualquer debate. Porque debate é a prática saudável da divergência. O debate é o exercício da tolerância mesmo na discordância. Então, quem vomita ódio nas redes sociais, não contribui para o debate. Não contribui para a informação, para a comunicação, não contribui para o entendimento. Pelo contrário, os arautos do ódio, eles fomentam mentira, calúnia, discórdia, a violência, sem qualquer reflexão. Aliás, o ódio nunca foi um bom conselheiro. Deve ser por isso que Jesus exortava os cristãos, os verdadeiros cristãos, a abominar o mal e se apegar ao bem. Mas a julgar ao que a gente vê nas redes sociais, eu tendo a concordar com um filósofo que eu gosto muito, Friedrich Nietzsche, para quem o único e verdadeiro cristão que existiu morreu na cruz. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.